Olá, malta! Viemos até Palalem, no sul de Goa, para fazer outro vídeo para a mesma cadeia de hostels. Achamos que a zona é mais tranquila e sem dúvida que a praia é melhor. Há também mais sítios para comer e é uma boa zona para quem quer relaxar um pouquinho. Apenas ficamos 4 dias e aproveitamos o tempo que livre tínhamos para relaxar. Vejam o vídeo que fizemos para eles. Apenas ficamos 4 dias. E aí 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 E aí